Fala os menininhos, fala as menininhas, beleza? O Felps aqui de novo, vamos trabalhar mais um tema de sociologia e hoje o tema vai ser basicamente democracia e cidadania. Então são conceitos legais e vamos tentar entender um pouco mais sobre o assunto e relembrar um pouco sobre o tema. Pra falar um pouquinho sobre democracia e cidadania, eu tenho que definir os conceitos, tá? O que é democracia? Primeira coisa, é um modelo político em que cidadãos, em assembleia, decidem as prerrogativas. Para, Felps, não entendi nada. Então, demos, cidade, cracia, governo, governo do povo, governo da cidade. Onde é que surgiu, lembra? Na Grécia Antiga, Atenas, o Conselho da Grécia, que as pessoas se reuniam na Água e debatiam lá? E aí que surge a ideia de democracia. Tá bom, mas quem participa é o cidadão. Perfeito segundo o conceito cidadania, indivíduos que participam da política. Cuidado, a democracia grega tinha uma cidadania excludente, hoje ela é muito maior. Na democracia atual, essa comparação que eu estou fazendo com você, ela não é uma democracia direta igual era na Grécia. Por que direta na Grécia? Aí eu decidi, porque eu estava lá na assembleia, beleza? E agora? São democracias representativas. Eu elejo um representante que vai lá trabalhar para mim. Ótimo. Existem três poderes, executivo, legislativo e judiciário que são interdependentes. Existem eleições periódicas, isso em modelos democráticos, tá? Existem constituições que garantem as individualidades e também as liberdades individuais garantidas pela própria lei. Phelps, existe algum modelo de democracia hoje que se aproxima da democracia direta? Suíça. Faz plebiscito. É o único jeito. Você elege um representante, define prerrogativas e consulta a população em plebiscitos. É o mais próximo que nós temos desse modelo democrático, tudo bem? Se você entendeu isso, agora o próximo passo qual vai ser? Como que a democracia evoluiu ao longo do tempo? Então o grande marco, o primeiro grande marco da democracia foi a Revolução Francesa, lembra? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que criava igualdade entre indivíduos. Beleza. Isso garante as liberdades. Mas como que essas igualdades se tornam efetivas mundialmente? E isso aconteceu no pós-guerra, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando eu pego a Declaração dos Direitos e coloco nas Constituições dos Estados, no pós-guerra, isso mostra a democracia se consolidando após o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU. E aí, algumas minorias sociais surgem dentro de movimentos. Esses movimentos de minorias basicamente podem significar o quê? Grupos que são marginais e buscam direitos, direitos específicos. Vamos dar exemplos. Comunidade LGBT, movimento feminista, movimento negro, tá bem? Essas minorias buscam direitos para que elas tenham suas prerrogativas garantidas. Tá bom, Felps, entendi esse processo. Mas como que eu posso entender que existe um limite atual para a própria democracia? Existem limites? A democracia, ela parece que é plena em si? Depende, porque quem controla o Estado acaba dominando esse processo democrático, tá bem? Então toma cuidado com a democracia atual. E hoje eu posso classificar os direitos individuais em três grandes grupos. Civis. Quais são os direitos civis? Basicamente o direito individual. Ele tá acima de qualquer ingerência. Nós temos direitos de igualdade entre indivíduos, direitos sobre o meu corpo, sobre o meu pensamento. Direito político é o segundo. Nós podemos participar da vida em sociedade. E o terceiro é o social. Eu tenho direito a transporte, a moradia. Eu tenho direito às minhas necessidades básicas. Se você conseguiu entender os conselhos de democracia e cidadania, você deu um passo adiante. Um abraço, até a próxima. Valeu!